Amém, que labelão! Qual é o que eu tô aqui pra trazer mais aquele vídeozão cabuloso pra vocês? Hoje é dia de reagir ao som do Luca e Matheus que leva o nome de simplesmente fantástica, tá ligado? Juntamente com Aloha MCs, os Menor é cabuloso já escutei o trabalho deles, tá estouradaço Vamos ver como é que tá o bagulho aí, cê já sabe né Menor? Quer ajudar muito a fortalecer o corte de todo mundo que aparece aqui no canal? Clica no primeiro link na descrição, já dá aquele likeão cabuloso aquela visualização monstra e aquele comentário pesado falando que veio por mim, demorou? Isso aí ajuda muito Bora ver como é que tá o som, já se inscreve no canal, ativa o sininho e o segundo link é o meu contato pra divulgação se você quiser divulgar com a gente, chama lá no e-mail, vem comigo Então, vamos ver aqui como é que é isso, tá? Colocou o pai Bora sincronizar A coxa casada? Cala aí Me lembrou uma poesia, Chico Essa barzinha Caralho Caralho O moleque é bom na liga, já pode perceber Caralho Caralho Eu gosto dos refrãozinhos assim, cantado, tá ligado? Bozeirão do mano do refrão, hein? Que isso? Sextou, bebê Sextou, bebê Da hora, mano, eu gosto dessa referência liga que eles tão mandando Esse instrumentalzinho de fundo ficou legal, viu? Gabriel Medina Escrevendo um futuro com caneta e papel Desculpa se eu ando sem tempo Até pros compromissos eu não sou anjo e eu não posso te levar pro céu Mas se vir comigo te apresento um pedaço do paraíso Caralho Os moleques são bravíssimos na lírica, mano E que eu me perco olhando esse sorriso Ela é como uma paisagem de um alto de um precipício Mostrando sua beleza, escondendo os seus perigos De olhar viciante se torna até perigosa Mas embarco no perigo Quero que tudo se fuda Viajando e me perdendo Na sua linha sinuosa Pra poder me achar No céu dessa sua boca Caralho, da hora, mano Ó Despeito flow usado A voz dele é foda Caralho, muito bem feito esse som, mano Caralho, da hora Folô do mano muito diferenciado, já Pode crer, pesado, mano Que é isso Bora comentar pra vocês aí O que a gente achou do som do Luca e Matheus Simplesmente fantastic Cola gol, pai Ah, não vai não Bora comentar pra vocês aí O que a gente achou do som do Luca e Matheus O som tá estourado, hein, fi Dois milhões de visualizações E subindo cada vez mais Já viu o trabalho deles aí já Tá ligado? Se não me engano é o nome de quem tem amigos Tá ligado? Eu acho que esse é o nome do som Se não me falha a memória Os moleques são bravos Me impressionei bastante com o termo lírico Dentro da música que foi apresentada Tá ligado? Tem a participação aí de Aloha MCs Que, mano, vem com uma estética bem mais ali Relacionada ao rap mesmo, tá ligado? E eles conseguem puxar também Uma estética muito parecida com Poesia acústica, tá ligado? Esse tipo de som ele é muito bem aceito E muito bem visto pelo Todo mundo que escuta Porque é o som mais aconchegante Você escutar no churrasquinho ali Com o seu lovinzinho também, tá ligado? No barraco, daqui na iPom Aquelas subagaciones, tá ligado? E, mano, achei muito interessante Trabalho muito bem feito Muito profissional e muito lindo, velho Que, que isso, mano Gostei demais mesmo E parabéns aos artistas Fiquei realmente impressionado, mano Vamos fortalecer o corte dos manos de grandão Clica no primeiro link Dá aquele likeão cabuloso E aquela visualização monstruosa, tá ligado? Vamos comentar lá Fazer bugar os comentários Comentando que veio por mim Aqui do canal Marco dos Anjos Bora lá, demorou? Mas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já sabe Já se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações Quando eu soltar aquele jogo Não deixa de me seguir nas redes sociais É muito importante que você me siga lá O primeiro link na descrição Link do som dos manos O segundo link, meu contato pra divulgação E o terceiro link, meu canal de vlogs e free fire É nóis Tamo junto e até o próximo vídeo